Então a Band decidiu simplesmente não assinar a rescisão com a Fórmula 1 e vai continuar transmitindo a categoria no ano que vem e a Globo está fora da transmissão da Fórmula 1? Isso foi noticiado nesse final de semana e eu vou tentar explicar qual é o contexto de toda essa história. Bom, a Band tem um contrato sim até o final de 2025 e não assinou a rescisão para a quebra desse contrato. Foi por isso, inclusive, que a Globo não anunciou de verdade a Fórmula 1 como era esperado na última semana. Eles colocaram lá um carro só com o logo da Globo, nenhum logo da Fórmula 1 falando será justamente porque o contrato ainda não está assinado, ainda não está na mão da Globo porque antes precisa haver esse fechamento do acordo com a Band. A Band tinha decidido sim não continuar com a Fórmula 1. Eles vinham tendo dificuldades de honrar os compromissos financeiros e, inclusive, a equipe de transmissão foi avisada no começo de setembro de que eles não continuariam transmitindo a Fórmula 1 em 2025. A decisão tinha sido tomada, a decisão da Liberty e com a Globo tinha sido tomada também. Acontece que, no meio de setembro, o Johnny Saad, que é o manda-chuva lá da Band, voltou atrás e enviou uma nova proposta para a Liberty Media. A Liberty Media é quem detém os direitos de transmissão da Fórmula 1, todos os direitos comerciais da Fórmula 1. E eles queriam rever o contrato para esse último ano e fizeram uma proposta para a Liberty Media. Mas, nesse momento, a Liberty, como eu disse, já tinha acertado as bases do contrato deles com a Globo. Você pode pensar assim, o que mudou, então, um pouco o tempo? O que mudou na cabeça da Band? Como que eles, que não estavam conseguindo pagar a Fórmula 1 de uma hora para a outra, falam assim, a gente consegue pagar sim? Muito provavelmente é a questão do Bortoleto, é a questão da possibilidade de o Brasil ter um piloto no grid no ano que vem. Porque isso muda tudo, né? Isso muda os números de audiência, isso muda as parcerias que eles podem fazer com anunciantes, o nível de valor que pode ser cobrado. Existe uma tabela sem brasileiros e uma tabela com brasileiros no mercado. Então, isso começou a esquentar esse assunto justamente em setembro. Então, isso explica essa mudança na postura da Band em relação ao final desse contrato. Acontece que, do lado da Liberty, eles tinham acertado já com a Globo, acertado que seria 15 corridas na TV aberta, acertado que a F1 TV, que é o aplicativo da Fórmula 1, ficaria como está, sem modificações, disponível para as pessoas assistirem ao vivo a Fórmula 1, como não acontecia quando a Globo tinha os direitos antes. Então, estava tudo acertado, tinha uma ou outra coisinha para acertar, e o contrato estava indo para os advogados aqui e lá, mas, dependendo da assinatura desse contrato, só poderia ser feita depois que a Band acertasse a sua rescisão. Então, a notícia que saiu nesse final de semana é justamente que a Band não aceitou os termos da rescisão que foram apresentados para eles pela Liberty Media e que eles querem ir até o final com o contrato que eles estão. Acontece que as coisas não são tão preto no branco assim. Nesse período, essa história aí de quase quatro anos da Fórmula 1 na Band, houve momentos de tensão e momentos em que, inclusive, era possível que esse contrato fosse quebrado. Então, a Band não está tanto em posição de impor, nós vamos no contrato até o final. Eles estão numa posição de negociar coisas que não deram certo, coisas que podem vir a dar certo futuramente nessa relação entre eles. Porém, em princípio, o que fez com que a Fórmula 1 negociasse com a Globo e fechasse as bases do contrato com a Globo, tudo isso continua sendo verdade, que é o seguinte, os números que a Globo pode dar para a Fórmula 1, mesmo com só 15 corridas sendo mostradas na TV aberta, são superiores aos números que a Band pode dar, mesmo mostrando muito mais, mostrando 24 corridas, começando bastante antes, valorizando bastante o produto da Fórmula 1. Essa valorização não rendeu audiência para a Band. E nos cálculos da Liberty Media, a Globo pode fazer muito mais, mesmo mostrando muito menos. e também na questão financeira, porque qual que é o regime do contrato da Globo com a Liberty Media é de revenue share. Então, eles pegam os anunciantes que a Fórmula 1 tiver e dividem o valor dos anunciantes entre a Liberty e a Globo. E eles entendem que esse valor vai ser mais alto do que uma eventual proposta da Band. Então, essa base continua sendo a mesma. Então, por isso que não dá para cravar o que vai acontecer e certamente essa história ainda vai render.